Oi gente, aqui é o Diogo do Marques da Faculdade FECAF e eu estou com a professora Paula Coimbra, coordenadora do curso de Psicologia. E Diogo, e aí pessoal? Tudo bem professora? Tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre o assunto que está sendo bastante comentado, síndrome de burnout. O que é síndrome de burnout, professora? Então Diogo, a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento, essa palavra burnout, é esgotar até o fim, até o último fio, tem a ver com uma perspectiva ocupacional. E esse esgotamento, ele é não só físico, mas ele também é psíquico, então tem uma perspectiva aí do nosso psicológico, do nosso emocional, isso tudo vai impactar na nossa função, no nosso trabalho, né? Eu soube que agora é uma doença ocupacional, né? Antigamente era de trabalho, agora é ocupacional, né? Isso, exatamente isso Diogo. A partir de 2022, com a nova classificação internacional das doenças, versão 11, que é o SID-11, né? Antes era o SID-10, agora a gente tem o SID-11. E no SID-11, a síndrome de burnout, ela foi incluída agora pela primeira vez nessa classificação internacional, que é descrita pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde. Então, a partir de agora, passa a ser a síndrome ocupacional do excesso de trabalho. Mas vejam bem, o burnout, ele não está dentro da classificação, no próprio SID-11, ele não está dentro lá dos transtornos mentais, das doenças mentais. O burnout foi colocado dentro da perspectiva ocupacional. E essa é uma síndrome, ao contrário dos transtornos, que a gente tem um processo do diagnóstico pela exclusão. Então, antes da gente diagnosticar, vamos colocar assim, né, uma pessoa com a síndrome de burnout, a gente tem que excluir outros transtornos que têm uma sintomatologia parecida. Por exemplo, o transtorno de ansiedade, um transtorno de estresse agudo, transtorno de estresse pós-traumático, um transtorno depressivo, pode ser que a pessoa acaba desenvolvendo, né, entrando num quadro clínico de depressão por conta do excesso de trabalho. Então, a gente vai excluir primeiro os outros transtornos mentais. Quando não se encaixa naquilo que o SID-11 tem para esses transtornos, a gente vai recorrer a essas outras especificações, onde no caso está lá o burnout. O burnout, ele tem algumas características que vão fazer com que acenda aí um certo alerta e que a pessoa, ela precisa estar atenta a isso, né, se ela vai precisar de buscar um profissional, um psicólogo, um médico, no caso um psiquiatra ou um neurologista que vão poder estar acompanhando aí dentro dessa perspectiva. Posso falar um pouco mais? Pode, eu ia perguntar, inclusive, quais são os sintomas, né? As pessoas saberem, de repente, que a pessoa tem burnout e nem sabe. Isso. Acho que só está estressado por causa do trabalho. Então, o burnout, né, o que o Diogo perguntou sobre quais são os sintomas, ele é de difícil classificação, difícil diagnóstico, porque as próprias pessoas que estão com essa síndrome, elas não reconhecem que isso é algo classificável, que seria algo que está entrando num quadro aí de patologia, você se dedicar ao seu trabalho, você ter uma boa produtividade, isso é algo muito bem visto, principalmente no nosso contexto, né? A gente tem aí no Brasil um contexto de desemprego muito grande, então, quando você consegue uma oportunidade de trabalho, você quer se dedicar ao máximo, você quer ali ter uma boa produtividade, quer entregar, né? Só que a gente precisa se atentar para a nossa saúde e aí, no caso do burnout, entra a saúde mental, a saúde psíquica. Na CID11, a gente tem agora, né, o burnout incluso aí na classificação internacional das doenças, a gente tem três fases. A primeira fase é aquela fase de um excesso muito grande, onde a pessoa, ela está envolvida no seu trabalho num ponto que ela não consegue mais separar. O que é a sua vida social? O que são as outras coisas que você faz? Então, nessa primeira fase do excesso, né, de uma grande identificação que você tem com o seu trabalho, você prioriza esse trabalho e deixa toda a sua parte social, dos seus relacionamentos e dos seus, dos encontros que você tem com a sua família, as atividades que você gosta de fazer, isso tudo fica de lado. A pessoa vai priorizar o trabalho a tal ponto que ela não consegue mais se desligar disso. Então, a gente fala que os orcarólicos são mais propensos a entrar num quadro aí da síndrome de burnout, por exemplo. Tudo que a pessoa faz, né, todo o seu tempo, todo o seu investimento, ela quer ter uma alta performance e ela faz da sua vida, né, ela faz do sentido da sua vida o trabalho. Então, ela precisa estar bem no seu trabalho, ela precisa estar produzindo muito, ela passa por essa fase, então esse encantamento, essa grande identificação com o trabalho, acaba implicando em outros processos da sua vida. E nessa fase entra o estresse também, porque estresse é um mecanismo do nosso corpo, né, que acende um alerta, porque a gente precisa, opa, vou parar um pouco, porque eu preciso me equilibrar, eu preciso dar conta de questões que estão acontecendo. Só que no burnout, esse estresse, ele começa a acontecer o tempo inteiro, a pessoa não controla mais e aí vem por conta desse estresse ocasionado pelo trabalho, né, pela sua ocupação, entra a perspectiva dos sintomas. A pessoa começa a ter principalmente cefaleia tensional, né, que são as dores de cabeça, a tensão, começa a ter frio na barriga, dor no estômago, as gastrites e a insônia também, a hipersonia. É uma pessoa que dorme muito pouco, tem dificuldade de dormir e o pouco tempo que ela dorme já é suficiente, ela já acorda pensando em voltar para esse ritmo de trabalho. A segunda fase, depois do excesso, é o distanciamento. A pessoa, ela começa a se distanciar, ela começa a entrar naquela fase da negação, ela quer evitar todo tipo de confronto, todas as coisas relacionadas ao trabalho, ela evita dar a sua opinião, ela evita conviver com as pessoas, porque ela já está tão estressada que ela chega num ponto que ela começa a ficar isolada, ela começa a se isolar. Aquilo está afetando tanto, né, nós falamos na primeira fase sobre esse estresse que começa a ocasionar alguns sintomas físicos, alguns sintomas orgânicos. E a última fase, a terceira fase que o CID11 coloca, é a perspectiva da perda da sua eficiência, a perda da sua produtividade. Então a pessoa começa na primeira fase com aquele pico lá em cima, aquele excesso de trabalho, horcarólico o tempo inteiro, a pessoa se isola, se afasta das suas questões sociais. Na segunda fase, ela se distancia, né, ela vai começar a evitar o trabalho, porque ela começa a perceber que é uma fonte do processo de adoecimento, é um fator desencadeante aí dessa sintomatologia. E na terceira fase, ela perde a sua produtividade, ela começa a ter os sintomas aí próximos à depressão, né, a apatia, a tristeza muito profunda, ao desinteresse pelas coisas que antes davam prazer, até mesmo pelas condições de trabalho. Então, como o Diogo colocou anteriormente, né, que isso está muito em alta, existe uma preocupação muito grande, né, da Organização Mundial de Saúde, trazer pra esses manuais aí, que são os balizadores, né, da medicina, da psicologia, das diversas áreas aí da saúde, o que que tem de importante pra gente conseguir dar o devido valor, né, o devido espaço pra uma síndrome que precisa, assim, de diagnóstico, precisa de um acompanhamento, de um tratamento, porque senão a pessoa perde, entra em desequilíbrio em relação à saúde mental. Por isso que a partir de 1º de janeiro de 2022, a síndrome, né, do estresse ocasionado pela perspectiva, né, do excesso de trabalho, ele entra dentro dessa classificação e agora tá reconhecida, assim, como essa síndrome que precisa de um cuidado, precisa de um tratamento e a gente precisa reconhecer isso, né, reconhecer o lugar dessa síndrome de burnout e das pessoas que precisam buscar um acompanhamento em relação a essa perspectiva. O importante também, né, gente, a gente tem que valorizar a nossa saúde mental, né, trabalhar é importante, a gente tem que sustentar, mas nossa saúde mental é muito mais importante do que isso, né, professora? Sim, porque se a gente não tiver saúde física e saúde mental, a gente não consegue executar o nosso trabalho. Muito obrigado, professora. Fique ligado nas nossas redes que continuaremos sempre com conteúdos, porque na FECAP o seu sonho é a nossa meta.